Olá pessoal, boa tarde. Vou rapidamente passar uma dica pra vocês. Eu aprendi com uma amiga que é nutricionista. E não é difícil, tá? É muito fácil. Eu não consegui filmar o passo a passo, porque eu tinha que fazer, né? Alguém tinha que segurar pra mim, mas não tinha como. Mas eu vou falar pra vocês rapidamente como que você faz salada no pote. Gente, vocês estão vendo? Gente, isso aqui ajuda bastante, tipo, quando você tem pressa, você não tem tempo de estar lavando a salada, picando, pra fazer na hora do almoço, tá? Você faz, é deixar na geladeira, aí se pota. E você consome durante a semana, tá? E é muito, muito fácil, gente. Não tem como dizer que é difícil, tá? Ó, vou falar basicamente o que eu fiz, tá? Não sei se dá pra ver aqui, ó, por baixo, o molho tá por baixo, vocês estão vendo? Primeiro, você coloca uma colher de sopa de vinagre, duas ou três de azeite, um pouco de sal, um pouco de orégano, é assim, é o tempero que você quiser. Cebola, né? E aí eu coloco por baixo os tomatinhos cerejas, tá? Pepino, não dá pra ver, mas tem pepino, tá? Aqui embaixo. Pepino, cenoura raladinha, tá? Você passa no ralador ou se você tem processador, tá vendo? Você coloca. E depois as folhas vêm por cima, tá? O que a gente tem que também fazer? As folhas têm que ser sequinhas, tá? Primeiro, os potes eu, assim, lavei e esterilizei, tá? Com água fervendo. Ó, são potes, tá vendo? De palmito, eu reaproveitei. Potes de conserva, de azeitona, de palmito, tá? Eu comprei pra fazer pra mim, né? Se eu fosse fazer pra vender, eu aconselho vocês comprarem potes desse tipo aqui, lá na Tabatinguera, em São Paulo. Lá vende embalagens, né? Ou na sua cidade, onde vender embalagens, assim, de vidro. Acho que custa em torno de dois ou três reais, tá? Uma embalagem de uma... um vidro, assim, desse, tá bom? Aí você esteriliza, né? E você lava muito bem lavadinho, né? Os tomates cerejas, coloca hipoclorito. As folhas de alface também, tá? Você pode secar as folhas de alface naquelas centrífugas, tá? Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu uso essa aqui, tá vendo? Você coloca a verdura aqui dentro, assim, depois que você lavou, higienizou tudo, né? Você escorre um pouco a água, aí você coloca ela aqui e você gira isso aqui, tá? Você girando isso aqui, ó, tá vendo? Ó. É tipo uma centrífuga, pra secar bem a verdura, tá bom? Voltando aqui. Então é isso, tá? É o básico, é assim, você pode colocar o que você quiser. Aqui eu coloquei os temperos, né? Que é a colher de vinagre, duas de azeite, sal, cebola também, tá? Você coloca por baixo, cebola, cenoura ralada, pepino, pode colocar beterraba raladinha também, tá? Você pode fazer um mix de folhas. Aqui eu coloquei só alface, eu só tinha alface hoje. Você pode misturar ou com a selga picadinha, ou com rúcula, eu adoro rúcula, tá? Aí você coloca bem apertadinho aqui as folhas de alface, né? E quando você for comer, é só você virar no prato. Quando você virar no prato, o tempero que tá por baixo, ele vai cair sobre a salada, e ela já está temperada. Tá? Então você não tem trabalho nenhum. Tipo, quando eu venho do curso, às vezes eu chego aqui uma hora da tarde, eu não vou fazer salada essa hora, né? Acaba que eu não como esses dias. Então deixando essa aqui já pronta no vidro, na geladeira, é só chegar, virar no prato e dar bastante salada, gente. Dá até pra duas pessoas comerem, eu acho, dependendo. Tá? Esse aqui. Eu como um desse aqui sozinha, mas dá pra dividir com duas pessoas sossegadas. Tá? Esse aqui, então, muito mais. Tá vendo o tamanho desse pote? Esse aqui, assim, é um grandão. Dá pra família aqui, pra três pessoas. A gente vira no prato e o tempero que tá por baixo já vira sobre a salada. Tá? Então a dica é essa, gente. Vale a pena, tá? Você fazer salada no pote. Tá? Pra vender, a minha amiga falou que ela vende a R$12, tá? Com o pote dela, né? Aí a pessoa, depois ela retorna o pote e aí ela cobra, acho que é R$7,00, se eu não me engano. R$7,00 só a salada. Tá? Se a pessoa devolve a embalagem, né? Mas se você tem disponibilidade, tempo, lugar pra guardar na geladeira, você pode fazer e vender. Que dá pra ajudar. Que tem um bocado de gente que não tem tempo, né? E é uma mão na roda você comprar isso aqui, assim, pronto, né? Eu gosto bastante, tá, gente? Então a dica de hoje é essa, a saladinha no pote. E se você gostou, curte e compartilha, tá bom, gente? Um beijo!